Como é que é? Por que esse glamour todo com você? É porque eu tenho as três coisas que ela mais gosta. O que são essas três coisas? Dinheiro pra gastar, história pra contar e pistola dura pra trepar. Latinha, latinha, latinha. Latinha aí, ele vai me ver. Vai, o momento aí. Pagando na sua loja, faz o merchan. Não quero falar, eu sou muito vergonha. Mas, gente, o merchan da sua loja. Mas, do nada. Era o momento de ficar famosa? É porque você tá verde, mas quando fica madura, e aí? Não. Não é madura podrecer, não. É madura no ponto. Você está no ponto? Aham. Pra ser comi... Chegou o momento do glamour, né? Na hora de quem sabe, quem entende tudo sobre tudo. Relacionamento. Relacionamento não, porque se eu falar, tá dando errado. Eu tô sem sorte no dinheiro, sem sorte no amor. Mas, calma. Quem sabe nesse, eu posso te dar aqui um conselho do que fazer pra melhorar a sua vida amorosa. Qual foi o seu último namorado de quanto tempo? Nossa, eu nem entendo. Mas, tá há quanto tempo? Já namorou? Nunca namorou? Eu sou solteiro, eu tenho quase 30 anos. Tá virgem, não? Tá pegando uns trenzinho por fora? Virgem, 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 não. Mas também não tô pegando ninguém, não. Tá, mas peraí. A última vez que você pegou alguém, quanto tempo tem? Ah, deve ter uma semana. Ah, então você tá bem. A semana tá no prazo. A pergunta é que eu te faço. Você deseja pegar essa pessoa novamente? Não. Essa pessoa serve pra ser o seu namorado, ou não? Não. Eu nasci pra namorar. Eu tô com acachorrada. Ah, então você é o terrível do relacionamento. Eu sou. Vamos encerrar deixando aqui uma mensagem pra alguém legal. Alguém que troca o seu coração quando você vê no evento e te deixa arrepiado. Vou deixar uma mensagem pra minha amiga Raíssa Pequim. Raíssa linda, maravilhosa, cheirosa e gostosa. Qual o sentido, assim, você já... Não, ela é minha amiga. Ela é gostosa. É alguém lá, Raíssa Pequim. Aí, começa falando teu nome, onde você mora e por que desse bigodinho. Meu nome é Thiago. Eu moro no Sudamone, que o bigodinho é, tá ligado, o cavanhaque. Não, ele não é cavanhaque, não? É, não, tem? Não, isso aí é bigode. Ele dá uma informação. Peraí, peraí, eu vou te ensinar. Aqui é bigode, cavanhaque é quando emenda aqui. No caso, você não tem. Então, nunca mais fala isso pra ninguém pra não passar vergonha. Você tá com a namorada aí hoje, pelo que eu tô sabendo, né? Com certeza. Qual que é a sua namorada? Aquela ali, bem de verde, ó. Tá no deboche que ela tá com vergonha. Eu digo mais, o homem que ama... Você não deu uma nota, não, vem cá. Não, uma nota não. O homem que ama... Esse nome, Laura, esse nome tatuado no seu pescoço, não é da sua namorada, né? Sério? De ano, de pé junto. Quanto tempo de relacionamento? Mais ou menos, em torno de seis anos. Você deu uma nota dessa? Então, aquela coisa, né? O álcool sobe pra cabeça e a merda acontece. Essa mulher do nada cisma de te largar. Porque olha lá a cara dela, lá. Larga não, larga não. Eu amo e ela me ama. Isso aí eu vou perguntar pra ela. Rapaziada, daqui a pouquinho a gente volta com o desfecho dessa história. Agora sim, vamos falar com a Carol, né? Isso. Ela faz o que da vida, Carol? Eu sou esposa troféu. Quê? Esposa troféu. O que é isso? Com a esposa troféu, o que é que ela faz? Nada. Fica bonita, se cuida pro marido. E pronto, vou usar troféu. Uhum. A esposa troféu tem que ser esposa de homem e marido rico, né? Sim. Próximo. Próximo. É, lente nos dentes, é silicone. Tudo por conta do marido. Ele tudo na conta dele. E o recado que você deixa aí pras meninas que querem se tornar uma esposa troféu, qual que é o recado? É, não anda coliso. Que liso coliso, meu amor, escorrega. É isso, né? Uhum. É duro ter que andar com duro. Como já me dizia o Cláudia Boucher. Duro ter que andar com duro. Como eu falei com ela, Carol Lemaly. Esse sobrenome é do marido rico, não? Não, é meu mesmo. É meu mesmo. É, não é o nome dele, não? Ele é ruim, né? É ruim. Qual é o sobrenome dele? É Silva. Silva não dá. Silva não vai arrumar ninguém, né? Silva não dá. Se você quiser o marido rico, não, Silva não dá. Se eu for procurar um homem rico, tem que ser Bittencourt, Beltrão. Aí sim. Aham. A elegância tá deselegante? Tá deselegante? Tá deselegante? Aqui, ô Aninha, Aninha, Aninha. Tá deselegante isso aí. Vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Não. Boa noite. Vou falar com ela diretamente de bonitice pra todo o Brasil. Aninha. Eu. Estão te chamando aí, negócio de pé vermelho. Que ideia é essa? Tem isso não? Tem isso? Tem. Sabe por que você mora lá de Neves? Não, é do lado, no Mantiqueira. É Neves. Nesse caso, Mantiqueira e Neves é a mesma coisa. Que é a ideia, assim, de morar em Neves, Mantiqueira, no caso. E estar aqui exalando luz aqui na Zona Sul, né? É só a primeira vez na Zona Sul? É a minha primeira vez na Zona Sul. Dizem que o ar é diferente. É diferente, é diferente. As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. O papo de deixar o celular em cima da mesa, eu vou de ir no banheiro, ele volta, tá por aqui ainda. É verdade. Vem que a gente tem que ouvir essa história. Fala seu nome. Lucas, meu irmão. Lucas. Já apareceu aqui no canal, né? Ah, um tanto de vez. O molequinha é seu. Eu quero saber o seguinte, tem só ele, não? Não. Tem mais um? Sim. Só tem dois filhos? É um, o que tá vindo. Esse também é seu? Qual? É o que tá vindo? Amém, né? Você gosta de ter um filho da prima aí? Tem ou não? Sim. Você tem um filho com a sua prima? Sim, mas isso é complicado, né? Destruir o Natal de família, não tem mais Natal, não. É você que tá respondendo a pergunta, pode pegar a prima? Pode, né? Mano, tem as primas que eu não pegar as irmãs, oi. Mas você pegou logo? É, oi. Você acredita que foi na primeira ficada, você não bota a prima? Mas ele então não é seu filho? Se você tem um filho com a sua prima, ele não é seu filho, ele é seu primo. Esse filho não é meu. Direta, ó. Hoje eu te chamaria de quê? Lado de dentro do abacate. Se verde tá assim, imagina madura. Verde o quê? Se verde tá assim, imagina madura. Mas sabe que verde é madurinha, né? Madura é mole. Não, não tô nada mole. É porque você tá verde, mas quando fica madura, e aí? Não, não é madura apodrecendo, não. É madura no ponto. No ponto? Você tá no ponto? Aham. Pra ser comi... Não, isso pra falar o seu pai tá ali. Não, foi você que falou isso, hein? Isso é... Eu não sei quem falou... Você quer combinar antes da entrevista, irmão? Quer falar sobre o quê, assim? Sobre o gordinho. Ah, não, tá. Mas um outro assunto, assim, que esteja em alta, todo mundo está comentando. Vamos falar alguma coisa assim. O quê? Não sei. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? O tipo de música que você gosta, sei lá. Música? Eu gosto de pagode. Eu gosto de cuidar da minha filha. Eu sou casada com o braúlio. Qual pagode que tá em alta na sua cabeça? Não, não. Eu não quero falar de pagode, não. Quero falar do gordinho. Não, tá. Isso nós vamos falar no final. Não, fala alguma ideia aí. De pagode. Qual música de pagode que você cantou a última vez? Estou lá. O que você faz da vida? Eu curto e falo da minha menina e do meu marido. Peraí, eu tô esperando você responder que trabalha com alguma coisa, não é possível? Trabalho, eu vendo perfumes importados, vendo iPhone. Vou fazer uma propagandazinha da sua loja aí. Não vai, no momento aí. O que eu falo? Faz o merchan. Não, eu não quero falar, eu sou muito vergonha. Mas, gente, o merchan da sua loja. Não, eu tô muito tímida. Pô, mas do nada. Era o momento de ficar famosa. Abandonou e vender iPhone. Muito bem. Gente, falei que eu voltava. Resgatamos a Laura depois de muito insistir pra ela dar uma entrevista. Você é o namorado, né? É. Primeira coisa que eu queria que você mostrasse pra minha galera, como prova de amor, a tatuagem que você fez com o nome dele. Cadê a tatuagem? Tem. Peraí, aqui. Ela não tem uma tatuagem, não, né? Não. Tá, mas fica tranquilo. Se você tatuasse o nome dele e aí terminasse o relacionamento um dia, ia dar ruim, né? Ia. Obrigado, né? Ia. Ele fez o que você pediu? Eu mandei. Mandou ele, mas... Ele fez o que você pediu? Não. Não, né? Ele é bobo mesmo. Ele fez o que você pediu.